Quando a gente queima a pele com fogo ou com uma panela quente, a pessoa se queima, a pessoa diz essas palavras. Água não tem frieza, nem fogo tem calor. Valei-me Nossa Senhora, é de um nome da pessoa, que fulano se queimou. Diz a oração três vezes, reza três, Pai Nosso com três, a Maria oferece das cinco, chega do nosso Senhor Jesus Cristo e a vida de Nossa Senhora, para que alivie aquela queimadura, aquela ardidura que aquela pessoa está sentindo. Que Deus Nossa Senhora alivie e sara e cura. Essa benzimento, essa oração, eu rezo com a mão mesmo. Rezo fazendo o cruz sobre a vencedora, sim com a mão. Eu rezo com a minha mão mesmo. E graças a Deus, quando a gente rezo, a pessoa sente uma frieza naquela ardidura, que está sentindo aquela queimadura. Se você gostou deste vídeo, dê um like. E se você gosta da ideia de preservar a cultura popular, siga o nosso canal. Até a próxima. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL